Hoje é dia dos pais, nós parabenizamos a todos os pais por esse momento, as crianças cantaram, a gente queria segurá-los aqui, mas a gente saiu tão rápido, mas eu quero convidar os pais aqui presentes para vir aqui a frente, eu queria que a gente orasse por vocês, por nós que somos pais, então vem aqui a frente, vamos pedir a benção de Deus para os pais aqui presentes. Veja os irmãos, a quantidade de pais que temos na igreja, graças a Deus por isso. Eu vou pedir que os irmãos fiquem em pé, os demais irmãos que estão aqui, eu vou pedir que você estenda a sua mão para cá, no sentido de pedir a benção de Deus para estes pais e eu vou pedir que a Isabela, Isabela é a, eu creio que uma das filhas mais novas aqui, não é Isabela? E a Isabela vai orar, pedindo a Deus para abençoar os pais que estão aqui. Senhor Deus, muito obrigada por esse dia e eu quero que o Senhor dê muita saúde para os meus pais, eu quero que o Senhor abençoar os pais que estão no meu coração, dê muita sabedoria para eles, em nome de Jesus, amém. Obrigado Isabela, parabéns pais, que Deus abençoe vocês e como orou a Isabela, que Deus nos dê sabedoria, não é? Amém, louvado seja Deus, muito obrigado. Meus irmãos, ser pai não é algo fácil, a maioria dos pais tem que cuidar da manutenção da casa, não é? Mas não é só isso, a gente tem que cuidar da educação dos filhos e a gente tem que cuidar também da esposa e nós temos que ser modelos para os filhos. isso não é algo fácil, não é tarefa fácil. Ontem, enquanto estávamos no povoado Onça, eu conheci o Senhor Raimundo, o Senhor Raimundo é um senhor muito simples, morador lá do povoado Onça, eu fui visitá-lo porque a família dele é uma das famílias do projeto e ele compartilhando comigo suas tristezas e também suas alegrias. Tristeza porque ele vive de plantar naquela região e ele usava uma parte da terra que é próxima do açude, onde facilmente podia plantar arroz por causa do baixão, como a gente chama, mas o proprietário proibiu de eles continuarem plantando naquela região, então aumentou a dificuldade deles para o sustento da família. compartilhando também a sua tristeza de pai, porque ele tinha só dois filhos homens e um dos filhos foi assassinado lá durante uma festa, porque um dos males naquele povoado é o uso de bebida e droga, então numa festa lá mataram um dos filhos dele, ele só foi com um dos filhos. E aí era a apreensão dele, porque de repente tem um, pode não ter nenhum. E o filho dele adoeceu gravemente, levaram-nos médicos da região e ninguém conseguia resolver o problema dele. E o filho foi lá para o projeto, como a gente chama lá, eles não chamam a congregação, chamam o projeto, foi lá para o projeto. E oraram pelo filho dele. E eu conheci o rapaz, estava lá. E o rapaz foi medicado e o povo orando, e o rapaz está saudável. Pediram ajuda para um exame para ele retornar ao médico agora mês que vem. Eu disse a eles que a gente ajudaria. E ele agradecendo a igreja de ter ido lá, de ter enxergado o povo daquele lugar. Porque ele disse, pastor, e ele não é crente, irmãos, o senhor Raimundo não é crente. Ele dizia, eu louvo a Deus pela igreja, porque meu filho está salvo. Meu filho está salvo. Quando a gente olha, irmãos, a nossa tarefa de ser pai, a gente vê a grande responsabilidade, o peso que vem sobre os nossos ombros. Ao mesmo tempo, eu creio que a melhor avaliação que a gente pode ter da paternidade, são os nossos filhos que precisam dar. Nosso papel de pai reflete diretamente na vida dos nossos filhos. reflete no que eles são hoje, mas também reflete no que eles serão no futuro. Aí eu fico me perguntando, se os meus filhos, o Mateus e a Maradi, tivessem que escrever uma frase, para colocar lá na pedra do meu túmulo, na lápide do meu túmulo, o que eles escreveriam? Quando chega dia de pai, dia de mãe, a gente parabeniza todo mundo, tudo é festa. Mas quando a gente bater as botas e descer para a frieza do túmulo, aí sim, o que que os nossos filhos dirão de nós? Se você desse essa tarefa a eles, uma frase, o que eles escreveriam sobre você como pai? No capítulo 15 de Lucas, Jesus contou uma parábola, talvez uma das mais conhecidas de todos nós, chamada Parábola do Filho Pródigo. Naquela parábola, Jesus fala de um pai, provavelmente viúvo, que como seu Raimundo lá do Onça, tinha dois filhos. O propósito de Jesus, quando contou esta parábola, foi ilustrar o reino de Deus. Mas eu gostaria de pensar com os irmãos, em alguns aspectos da paternidade que deve ser preocupação nossa. Então, eu lhe convido a ler comigo Lucas 15, de 11 a 32. Lucas 15, de 11 a 32. E o texto diz assim, certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me parte dos bens que me toca. Repartiu-lhe, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo o que tinha, partiu para uma terra distante. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Então, foi a procura de um dos cidadãos daquele país, o qual lhe contratou para apacentar os porcos. E desejava encher o estômago com a comida dos porcos, porém, ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu e encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilha e ponde-lhe um anel no dedo e alparca nos pés. Trazei também o bezerro cevado e matai-o com mamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu e tinha-se perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo e, quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. E, chegando a um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Respondeu-lhe este, chegou teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e sal. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então saiu o pai e estava com ele. Ele, porém, respondendo ao pai, disse, eis que há tantos anos te sirvo e nunca transgredi um mandamento teu. Contudo, nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Replicou-lhe o pai, filho, tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu. Era justo, porém, regozijarmos-nos e alegrarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. Vejam, irmãos, o Senhor Jesus, para ilustrar o amor de Deus por nós, e a consequente alegria por um pecador arrependido e salvo, ele contou aos escribas e fariseus que lhe acusavam de ser amigo de pecadores esta parábola. A história da parábola, embora como já frisei, tinha o propósito de revelar o amor de Deus pelos pecadores, mas mesmo assim apresenta uma família onde os filhos tinham uma relação conflituosa com o pai e entre si. Vejamos a situação de convivência familiar apresentada na parábola. O pai tem dois filhos, o mais moço, de forma precipitada, pede a herança, o que significa dizer que desejava que o pai tivesse morrido, porque ele já quer a herança. Esse filho sai do lar do pai, porque acha que não devia mais viver sobre a tutela do pai, sobre a guarda do pai, e acha que lá fora que ele vai ser feliz, e então ele pega tudo, sai de casa numa atitude de rebeldia e desamor, e aí gasta tudo o que tem, dominado por um falso sentimento de liberdade. Quando ele, então, fracassa, perde tudo, lembra de casa e quer voltar. Mas se olharmos a convivência dos irmãos, nós vamos perceber que também era uma convivência conflituosa, porque o mais velho, quando volta do trabalho e escuta a música de festa, ele quer saber dos empregados que festa era aquela, porque quando ele saiu para trabalhar, não havia aviso de festa. E quando os empregados dizem, olha, a festa é a celebração da volta do teu irmão, e teu pai matou aquele bezerro, observe que o texto repete duas vezes, quando fala do bezerro, diz, o bezerro cevado, não era o bezerro, era o, que dá a entender que o pai, no dia que o filho foi embora, disse, eu vou servar esse bezerro até o dia que ele voltar para eu comer o churrasco desse bezerro na volta dele. E os empregados dizem isso para o filho mais velho. E o filho, então, fica fora de casa, não quer entrar na festa, não quer celebrar, e quando o pai vai falar com ele, ele se refere ao irmão, não como o irmão, ele se refere como este teu filho, não tem nada a ver comigo, é teu filho. Que família, irmãos? Eu não sei se você tem problemas semelhantes assim na sua família, mas eu quero me concentrar nesta manhã na expressão do pai. Quando ele justifica realizar a festa, ele justifica para os empregados, e depois vai justificar para o filho mais velho que reclamava. A justificativa do pai é esta, estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. A primeira vez que ele usa a expressão, ele se dirige aos empregados, mandando preparar a festa. A segunda vez, é quando ele vai falar com o filho mais velho que está fora de casa, que se negava a celebrar, ele vai repetir a frase. Na primeira referência, ele diz, este meu filho, falando aos empregados. Na segunda referência, ele fala ao irmão mais velho, este teu irmão. Na primeira referência, a ênfase é na paternidade, você é meu filho, não importa o que aconteceu. Na segunda referência, ele faz menção da irmandade, ele é teu irmão. Para o mais velho, o mais novo tinha pai, mas não tinha irmão, porque ele não queria se identificar com aquele sujeito que pegou a herança e gastou tudo. Mas o pai não. O pai em nenhum momento perdeu a noção de paternidade, apesar de tudo, e nem a noção de irmandade entre os dois. E ele justifica a festa, ele justifica a celebração, a alegria, o bezerro morto, o churrasco. Por quê? Porque ele diz, este meu filho estava morto e reviveu. A Bíblia se refere ao homem no pecado, ao homem sem Cristo, como sendo morto. Efésios 2, de 1 a 5, diz assim, Ele vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais outrora andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Olha o que o texto diz, o homem afastado de Deus está morto, é um vivo morto, porque anda, fala, mas espiritualmente morreu, por isso que a Bíblia diz que o homem natural, o homem sem Cristo, não consegue entender as coisas de Deus, 1 Coríntios 2,14, Ele está morto, então ele não entende as coisas de Deus, porque elas são espirituais. E é por esta mesma razão, que Jesus ao falar com Nicodemus, diz, você está morto, você precisa nascer de novo. Colossenses 2,12 diz, tendo sido sepultados com Ele no batismo, no qual também fostes ressuscitados, pela fé no poder de Deus. E Efésios 2,6 diz, e nos ressuscitou juntamente com Ele, estávamos mortos, quando a gente diz sim para Jesus, ressuscita. Nós vamos ressuscitar após a morte, na vida de Jesus, mas espiritualmente, os dois textos dizem que, já ressuscitamos com Cristo. A expressão de Paulo, a escrever aos Efésios, é que Deus nos ressuscitou, e nos fez sentar, nas regiões celestes, com Cristo. Quando o pai da parábola, justifica, a festa pela volta do filho, Ele o fez, porque seu filho, estava morto, e havia revivido, e havia ressuscitado. Qual é a situação espiritual dos seus filhos? Vivos ou mortos? Ressuscitados ou mortos? Mas também o pai destaca, que a celebração que ele estava fazendo, a festa que ele estava celebrando, era porque o filho tinha se perdido, e foi achado. Ah irmãos, há muitos filhos perdidos, há muitos filhos que são doutores, há muitos filhos que passam em concursos, os mais difíceis desse país, há muitos filhos que têm bons empregos, há muitos filhos que são bons filhos, bons garotos, mas estão perdidos, estão perdidos, estão perdidos, se morrerem, irão para o inferno, e o pior, e o mais triste irmãos, que muito disso acontece com filhos, que estão dentro da igreja, a maior preocupação de um pai, não pode ser a herança, que vai deixar para os filhos, a maior preocupação de um pai, não pode ser a formação, que seus filhos terão, a maior preocupação de um pai, não pode ser se seu filho, vai ter a casa, ou apartamento para morar, a maior preocupação de um pai, não pode ser o salário, que o filho vai ganhar, depois que se tornar empregado, a maior preocupação de um pai, deve ser a salvação do seu filho, a maior preocupação de um pai, é olhar para o filho, e dizer, era perdido, mas foi achado, o homem sem Cristo, está perdido irmãos, a Bíblia descreve, em 1 João 2,11, que esse homem está perdido, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegam os olhos, não sabe para onde vai, pergunte para o seu filho, de vez em quando, olhe no olho dele, e pergunte, meu filho, se você morrer, para onde você vai? se ele titubear irmãos, ore mais por ele, jejue por ele, pregue para ele, ore por ele, jejue por ele, porque seu filho pode ter o melhor emprego desse mundo, o maior salário que você pode imaginar, seu filho pode ser pós, 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 PHD, mas se morrer sem Cristo, irmãos, nada disso conta, seu filho vai para onde? Ele é salvo, ou é perdido? Eu não estou perguntando, se ele está na igreja não irmãos, eu estou perguntando, se ele é salvo ou perdido, eu estou perguntando, se ele morrer, para onde ele vai, e quem tem que responder isso, não é você não, quem tem que responder é ele, quem tem que saber é ele, porque diante de Deus, você não dará conta dele, cada um de nós, dará conta de si mesmo a Deus, nós oramos pouco demais pelos filhos irmãos, nós jejuamos pouco demais pelos filhos, nós nos conformamos, na maioria das vezes, de tê-los na igreja, mas nós não averiguamos, em que estado está a vida espiritual deles, e sabe por que a gente não faz isso? Porque muitas vezes, a nossa vida espiritual, não é modelo para eles, e nós temos medo, de falar com eles, e eles olharem para nós, e dizer, quem é você para me dizer isso? Quem é você para me dizer isso? Circulou aí, nas redes sociais, um videozinho, de uma criança, que deve ter 3, 4 anos, eu recebi de muitos de vocês, e a mãe dizendo, que queria que a criança ficasse pequena, e ela dizia, não, eu quero crescer, e a mãe disse, não meu filho, continue pequeno, porque eu quero continuar cuidando de você, não, eu quero crescer, aí a mãe pergunta, mas você quer crescer, por quê? Você quer ficar adulto? Ele disse, quero, mas por quê? e ele disse, é porque, quando eu crescer, eu quero beber cerveja, aí a mãe disse, mas você não quer fazer outra coisa? Ele disse, não, eu quero beber cerveja, mas por que você quer beber cerveja? Porque o papai bebe, irmão, falar de dízimo para os filhos, falar de oferta de missões para os filhos, falar de EBD para os filhos, de culto para os filhos, tudo isso é importante, mas mais importante do que falar, é eles olharem para nós, e encontrarem referência, cada vez que você dá uma desculpa, para não estar no culto, na escola bíblica, para não se envolver com algo da igreja, você está ensinando o mesmo para o seu filho, você está se tornando modelo para ele, e aí você precisa se perguntar, se meu filho fosse tão crente quanto eu sou, eu estaria satisfeito com isso? Se meu filho fosse tão crente quanto eu sou, Deus estaria satisfeito com isso? O hino 46 do cantor cristão diz assim, eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz, meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição, Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou, foi o seu poder, o seu querer, sim, Cristo salvador me transformou. Quando o pai da parábola disse aos empregados e familiares, comamos e regozigemos, ele fez porque a graça de Deus alcançou o seu filho, que ele imaginava morto porque não tinha notícia dele e perdido porque estava longe do lar e do pai. Aquele que estava longe voltou para perto do pai, aquele que não tinha paradeiro certo encontrou-o lá de volta. eu preciso ter essa certeza do meu filho, você precisa ter essa certeza do seu filho, que a graça de Deus o alcançou e que ele tem um lar para ir, não é o seu lar, é o lar eterno, e que ele tem um pai para socorrê-lo e que ele tem um pai para socorrê-lo e não é você, é o pai eterno. Algumas semanas passadas eu preguei num culto na primeira igreja batista de Castelo do Piauí, no encerramento lá de um projeto missionário chamado Avanço Missionário, Trabalho que é feito no sertão e uma das coisas que me tocou o coração naquele culto, era um culto com crentes de inúmeras igrejas evangélicas, mas o que me tocou ali é porque cada vez que o pastor fazia o apelo e alguém dizia sim para Jesus, aquele povo entrava em êxtase gritando aleluia, glória a Deus e batendo palma, porque alguém disse sim para Jesus. Eu fiquei pensando que aquele povo compreende o que é estar perdido e ser achado, aquele povo compreende o que é estar morto e ressuscitar pela fé em Cristo Jesus. Às vezes eu penso que nós não compreendemos tão bem isso. Irmãos, eu não sei se vocês têm noção do que é estar perdido, eu não sei se vocês já passaram por alguma situação de não saber onde está, para onde ir, mas é a situação mais terrível possível. Quando eu entrei num nível de estresse tão alto lá em Belém, e eu fui deixar alguém depois do culto na casa, num bairro de periferia, mas era um bairro que eu conhecia, porque nós tínhamos uma congregação naquele bairro, e quando eu deixei a pessoa em casa e eu estava voltando, eu simplesmente dei um apagão, que eu não sabia aonde eu ia, eu simplesmente não sabia onde eu estava, eu não conseguia nem achar a casa da pessoa que eu deixei. Aquilo foi uma fração de alguns poucos minutos, mas foi a coisa mais terrível. A única noção que eu tive foi seguir o ônibus, eu disse, Deus, preciso passar um ônibus aqui, para eu seguir o ônibus. E graças a Deus passou, e quando passou eu segui, só que ele ia em sentido contrário, ele ia, ao invés de sair do bairro, estava entrando no bairro. Mas Deus foi tão bom que depois de eu seguir alguns quarteirões, aí voltei ao normal e me achei. Mas que coisa terrível, você não saber para onde ir, perdido. Agora imagine seu filho, meu filho, perdido. Para onde vai? Para onde? Depois da sepultura, para onde vai? Aí você diz, não, ele é jovem. Sabe, um dia eu peguei o Mateus, assim que a gente mudou ali para a casa pastoral, e eu convidei o Mateus para ir ali no cemitério, ali do São Cristóvão, São José, não é? Não, São João. Judas, Tadeu, esse aí mesmo. Aí eu convidei o Mateus para ir lá. Nós chegamos aqui, acho que o Mateus tinha, o quê, Mateus, 10 anos? 12 anos. Ele disse, Mateus, vamos lá no cemitério. Você imagina, pai que convida filho para ir para o cemitério, é uma coisa meio macabra, não é? Mas é porque eu queria que o Mateus entendesse que a gente morre com qualquer idade. E cemitério, quando não é dia de sepultamento, é um silêncio, é uma paz, é uma coisa maravilhosa. E lá que é tudo arborizado. E eu saí caminhando com o Mateus e mostrando para ele, olha aqui, olha aqui. Olha essa frase. Porque eu queria que ele entendesse que não é o fato de ser jovem que não morre. A gente pode morrer a qualquer hora e a gente precisa saber para onde vai depois que morre. Daqui a pouco, a gente termina esse culto e os irmãos sabem para onde vão. Alguns vão para suas casas, outros vão comer aí com os pais em algum restaurante, mas você sabe para onde vai. Agora tenha certeza que depois da sepultura, você e seu filho sabem para onde vão. Nós vamos matar o bezerro cevado. Você vai dar a ele a melhor roupa que está guardada. Você vai pegar o anel que eu tenho e botar no dedo dele. Você vai dar banho a ele e vai lhe dar aquela sandália que está guardada. Mas não só isso, não. Chame os outros empregados e mate aquele bezerro que estava sendo cevado. Porque nós vamos ter festa. Porque este meu filho, teu irmão, estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Que isso se cumpra na vida do seu filho e do meu filho. Que essa seja a nossa experiência. Obrigado, Pai, por esta manhã. Obrigado por tua graça que alcança os nossos filhos. Obrigado por tua graça que alcança as nossas vidas. Obrigado porque nós somos pais. E nos ajuda a sermos os pais que o Senhor deseja. E que nós não aquietemos o coração. Enquanto não tivermos segurança. Que os nossos filhos estavam mortos, mas reviveram. Estavam perdidos, mas foram achados pela graça do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos. Bom almoço a todos. Parabéns aos pais mais uma vez. A maior preocupação de um pai deve ser a salvação do seu filho. A maior preocupação de um pai deve ser a salvação do seu filho. A maior preocupação de um pai deve ser a salvação do seu filho. O que é isso?